Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, tivemos um tempo curto para fazer a análise que estes temas das Forças Armadas necessitam, mas há uma coisa que ficou clara em relação à Lei de Programação Militar, é que a Sra. Ministra é uma pessoa de fé e tem a fé que no próximo ano vamos conseguir recuperar estes atrasos que temos tido e espero que tenha razão, porque precisamos que isso seja feito. E a esse propósito da Lei de Programação Militar, gostaria de lhe falar dos navios de patrulha oceânicos. Como sabe, há uma resolução do Conselho de Ministros que autorizou uma despesa, que é a 72 de 2021 a 9 de junho, que autorizou uma despesa que atribuía à IDD uma verba até 5 milhões de euros para gestão do programa de aquisição. Há uma série de situações que fomos abordando na última legislatura que têm que ver com a forma como algumas instituições militares com responsabilidades se relacionam. E entendemos que, existindo conhecimento nos ramos, não havia necessidade desta aquisição, desta consultoria e desta gestão por parte da IDD. O que é que eu lhe gostaria de perguntar? Se este valor já foi pago, se não concorda que existe no au nos ramos e que esta necessidade não era premente, até porque a IDD, como sabe, está integrada no setor empresarial do Estado e não tem competências para executar contratos no âmbito da Lei de Programação Militar. Muito obrigado, Sr. Presidente.